Hoje a minha cunhada Vanessa está aqui no Jobcentro de Candentown tirando o Insurance Number dela e a gente vai trocar uma ideia um pouquinho para saber, para falar como é que está a situação disso aí. Bom, como vocês sabem, a minha cunhada Vanessa chegou aqui em Londres da Itália, foi lá tirar a cidadania, onde ela também não teve uma boa experiência na Itália, ficou cinco meses lá, muito mais do que devia, e agora ela chegou em Londres, e eu postei um vídeo então mostrando uma entrevista que ela foi fazer de trabalho, que ela já conseguiu trabalho, hoje ela já está trabalhando, segundo dia dela, a gente foi tirar o Insurance Number dela hoje, que eu falei para vocês que foi uma coisa muito fácil da gente ligar no Insurance Number num dia, no outro dia ela já ia fazer a entrevista para então pegar o Insurance Number dela. Bom, o que deu para perceber quando a gente chegou lá no Insurance Number foi o seguinte, a burocracia está muito grande, como o Márcio percebeu, né Márcio? Você ficou quanto tempo lá fora esperando? Duas horas para mais. Duas horas para mais, né? Duas horas para mais. O que acontece? Quando eu fui tirar o Insurance Number, há 12 anos atrás, 12 anos não, porque eu fiquei 3 anos aqui também, muitos de vocês sabem, ilegal, não escondo, falo a verdade e assim sou eu e assim eu sempre serei, entendeu? Então tipo assim, 8 anos atrás quando eu fui fazer o meu Insurance Number, não era assim, entendeu? Eu chegava sem mesmo falar o inglês, eu consegui fazer minha entrevista e foi tranquilo. Hoje foi muito mais complicado, então hoje para uma pessoa que quer tirar o Insurance Number e ainda não fala o inglês, vai ser uma entrevista um pouquinho mais complicada. O sol está deixando a tela meio ruim aí, mas já já a gente vai sair, entendeu? Foi uma coisa, deu para perceber que foi meio complicada. Mesmo eu estando do lado para tentar ajudar a Vanessa a fazer a entrevista, os caras mandavam ficar quietos. E é o seguinte, quando você senta numa mesa de uma pessoa dessa, você está num país diferente, você está sendo entrevistado, os caras já sentam com você, parece que eles já estão te intimando, entendeu? Eles colocam uma autoridade em você que mesmo que você fale inglês, o inglês não sai, porque você fica com medo. Parece que eles são um monstro, entendeu? Eu acho que é um pouco de ignorância da parte deles, assim para fazer a pessoa ficar um pouco que tremer, né? Na verdade eles querem pegar você na mentira. É. Na verdade é essa, eles fazem várias perguntas, talvez as mesmas perguntas, faz uma pergunta agora, daqui a pouco faz a mesma para ver se você cai em contradição. Entendeu? E cai na mentira, entendeu? Aí eu estava ali, eu estava lá ajudando a Vanessa e a Vanessa respondendo e perguntaram também até o meu nome, onde eu morava, o que eu era dela e etc e tal. Pegou até mesmo o nome do Márcio, o endereço do Márcio, o telefone do Márcio e tudo. Data de aniversário e tudo. E é uma coisa que eles não faziam ontem, então para tirar o Insuracy Number, a entrevista vai ser um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais burocrática, entendeu? E vai ser um pouquinho mais difícil você receber a carta. Antigamente eu já saía com o Insuracy Number no papel, eles me davam a carta e esse vai ser o Insuracy Number, daqui a duas semanas você vai receber um cartão. Hoje não é mais assim. Hoje você vai chegar lá, você vai fazer a entrevista, você não sai com o número do seu Insuracy Number, com protocolo nenhum, e eles falam que a carta, o número do seu Insuracy Number vai chegar depois de quatro semanas. Entendeu? Então assim foi a experiência que a Vanessa teve para tirar o Insuracy Number dela hoje. E aí todo mundo estava perguntando para mim, volta aqui e fala para a gente como está a situação da Vanessa, etc e tal. Bom, a Vanessa foi no segundo dia de trabalho dela hoje, voltando a agradecer aqui ao brasileiro Carlos, o chefe que arrumou o trabalho para ela. pessoal, a Vanessa como eu falei, como nós falamos para vocês lá no começo do vídeo também, ela não fala inglês, ela não fala inglês e a única possibilidade de trabalho para ela foi trabalhar numa cozinha como ajudante de cozinha. E todos nós sabemos que trabalhar numa cozinha não é fácil, né? Inclusive ontem à noite, a hora que a gente foi buscar ela no trabalho, ela estava bem, recebeu a gente de braços abertos, né Márcio? Sim. Mas a hora que chegou no ponto de ônibus, que era a hora de ir embora, a única coisa que ela falava era, eu quero sentar, eu quero fumar um cigarrinho porque eu estou cansada. E logo depois de ela fumar o cigarrinho dela, que ela deu aquela relaxada, ela não aguentou. Ela abraçou a Aline e começou a chorar. Entendeu? Chorar assim de saber o tão difícil que vai ser o começo. Entendeu? É muito complicado, pessoal. É muito difícil. Para você que não está acostumado a fazer esse trabalho físico, que fisicamente é um trabalho muito difícil trabalhar em cozinha, né? Mas assim, o começo de muita gente foi assim. A Vanessa não foi a última, também não foi a primeira. Entendeu? Mas a única coisa que a gente fala é o seguinte, você tem que ter força e continuar. Não é isso que vai fazer você desanimar disso tudo. Então, você tem que ter um start, você tem que ter um começo. E infelizmente, para quem não fala o inglês, o começo é esse. Só que não é isso que você vai deixar desistir, vai deixar estragar o seu motivo de estar buscando uma vida melhor. Olhe para trás, olhe para a sua família, olhe lá na frente o futuro que você pode dar para os seus filhos estando num país desse aqui. Então, é nisso que você tem que pensar. E foi isso que eu falei para a Vanessa. Ela sonha em morar no interior. Eu falei para ela assim, o quebra-cabeça vai ser igual em qualquer lugar. Aqui você já está pegando uma experiência, entendeu? Então, na hora que você chegar no interior, você já vai estar um pouquinho mais preparada. Foi isso que a gente conversou, né, Rodrigo? É, sim. O Rodrigo disse para a gente uma frase somente e a gente pensou e é uma verdade. Nós estamos aqui em Londres montando esse quebra-cabeça. Quando a gente desmontar esse quebra-cabeça e levar para o interior, por exemplo, que é o que muita gente quer fazer, já ir direto para o interior, de repente não é um bom negócio, porque não fala inglês, tal, tal, tal. Então, esse é o nosso quebra-cabeça hoje, o meu da Vanessa. É montar esse quebra-cabeça de falar a língua e essa adaptação. Depois, desmontou esse quebra-cabeça, eu monto em qualquer lugar com facilidade. Não é verdade? Não com facilidade, mas vai ser menos difícil. Menos difícil. A palavra seria essa. Não é ou não é? Então, assim, pessoal, estamos aqui na correria. Nós sabemos que o começo é difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo em termos de trabalho. Eu quero agradecer aqui, mais uma vez, o Mazinho. O Mazinho tem vários grupos no WhatsApp aí. Ele colocou na descrição, ele fez um comentário no vídeo meu que eu coloquei ontem sobre a Vanessa também. Ele colocou lá mais 12 links de WhatsApp. Então, assim, o grupo de WhatsApp ajuda muito, querendo ou não, pessoal. Ajuda muito. Tem muita gente que coloca a vaca de emprego e etc e tal. Tem muita gente que fala abobrinha. Eu acho que seria legal o pessoal começar a chamar a galera no privado para começar a conversar e fazer outro tipo de bate-papo. Mas se for para jogar emprego, essas coisas, vai lá que a pessoa lê e vai atrás, entendeu? Porque para evitar que tenha lá mil conversas, quem que vai querer olhar mil conversas para achar alguma coisa que você quer achar? Vai ser difícil. Então, seria legal todo mundo só olhar o trabalho e colher o trabalho ou só jogar o trabalho no grupo e deixar o bate-papo no privado. Eu acho que esse é o melhor caminho. É dar aquela filtrada no que você quer. É. Visualizou um trabalho que você gostou, chama a pessoa no privado e conversa. Exatamente. Porque se você ficar falando para todo mundo ali, um vem com a conversa que não tem nada a ver e aí acaba a pessoa não vendo. Sim, até acaba ficando chato. Outra coisa que o pessoal perguntou, pessoal, não tive tempo ainda de ir no banco abrir a conta da Vanessa. Creio eu que não vai ser uma coisa muito difícil, mas o que muita gente faz é você ligar no governo, pagar o TV License, porque o TV License é uma conta da televisão que você paga anualmente, que eu acho que é 150 libras por ano, ou 5 libras por semana, e você já tem o comprovante de endereço. E com esse comprovante de endereço, você já vai no banco e consegue, então, com seu passaporte, a sua ID e um comprovante de endereço, abrir a sua conta no banco. Entendeu? Não fui com a Vanessa ainda, porque o que a gente fez? A gente pediu para o empregador dela fazer uma carta de que ela está trabalhando lá e que eles precisam que a Vanessa tenha, então, uma conta no banco onde ela possa receber o seu salário semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente. Então, assim que eles fizerem essa carta de comprovação de que a Vanessa está trabalhando lá, nós vamos no banco e a gente vai, então, conseguir abrir a conta para a Vanessa, né? Mas é assim, pessoal, o começo é difícil para todo mundo, entendeu? O começo é difícil para todo mundo. Só que, assim, depende de cada um, o que cada um busca, o que cada um espera. Se você tiver o pé no chão, tiver a consciência de que você vai estar num lugar que você não conhece ninguém, que você vai estar ali para recomeçar, é como quando um bebê nasce. O bebê não nasce falando, não nasce cantando, não nasce tocando violão. Não. Tudo ele aprende conforme o tempo vai passando, a vida vai passando. Você também, aqui você chega, você é surdo e mudo porque você não entende, você não fala e as coisas vêm com o tempo. Só que, aqui em Londres, as coisas acontecem, para você, as coisas acontecem vagarosamente, mas o tempo passa muito rápido. Então, tenha paciente, velho. Tenha paciente, tenha fé em Deus e nunca desista do teu sonho, o seu sonho em primeiro lugar. Só que não deixa que esse sonho vive só no sonho, não. Faça com que esse sonho vire realidade na sua vida, entendeu? Isso é o mais importante. Então, sempre busca o que é prioridade na sua vida. Assistir Corinthians, Big Brother, como eu já falei, meu, o tempo que você assiste um jogo do Corinthians, do São Paulo, qualquer time que seja, e você gastar esse tempo fazendo uma aula de inglês, assistindo um filme, traduzindo uma música, vai ajudar muito mais você lá na frente do que saber se o Corinthians ganhou ou perdeu, entendeu? Porque amanhã ou depois, quando você estiver velho, não é o Corinthians que vai pagar a sua aposentadoria, não é o Corinthians que vai ajudar a pagar a sua escola dos seus filhos, não é ninguém. Nem São Paulo, nem Palmeiras também, entendeu? Estou generalizando, falando o Corinthians aqui, porque whatever, entendeu? Vocês não são crianças, vocês sabem muito bem o que a gente está tentando passar aqui. Mas é isso aí, pessoal. Mais um dia aqui de folga que eu tive, eu saí na correria com a Vanessa também, ajudando ela a fazer várias coisas, insurance number, cartão no banco que não deu tempo para ir hoje, SIM card de telefone e várias coisas mais. Mas vale a pena, a gente dorme consciente, a gente dorme gostoso, saber que a gente está fazendo o nosso papel de ajudar as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante, beleza? E ó, deixa um like nesse vídeo aqui, faça o seu comentário, faça a sua pergunta que a gente vai estar aqui. Vai ter uma hora que eu vou sentar com a Vanessa para trocar ideia com ela, saber como está sendo a experiência dela, o que ela está achando, que eu tenho certeza que ela vai responder para vocês que não está sendo fácil, tadinha. Porque é embaçado, o começo é difícil para todo mundo. Não vem achando que é mar de rosa não, que não é, o cabo está cheio de espinho também. É, não é, não é só rosa não, é espinho também. Mas que isso sirva de exemplo para muitos de vocês, entendeu? Para muitos de vocês. E a gente só pede que Deus nos dê saúde, galera, que do resto a gente corre atrás e se você espirrar onde estiver perto, saúde. É ou não é, Márcio? Isso aí. Quer falar alguma coisa? Eu só queria deixar uma frase, uma tese que eu levo para a minha vida e eu gostaria de compartilhar com todos. A gente só vai até onde a gente sonhar. É bem simples, bem popular a frase, mas é uma verdade. Só vamos até onde sonharmos, né? Então é isso. É isso aí. É exatamente isso, pessoal. Tenha sempre uma busca, tenha um propósito. Porque sem um propósito também você vai fazer o que da sua vida? É. É ou não é? Então, ó, beijo no coração de vocês e é isso aí. Bola para frente, moçada. Sai dessa cadeira, sai desse Facebook, o caramba, e vai estudar o inglês. Vai atrás da sua correria, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Não deixe de deixar o seu like aqui e o seu comentário, que isso ajuda a família a viver em Londres. Um abraço, beijo no coração. Vamos! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti